o Calejão, agora tem um golpe que é muito comum, que é o golpe não, esse aqui não, depois eu eu mostro isso aqui que é o golpe do falso conservador esse é o mais comum de todos, né cara esse é o mais comum de todos porra, pois de novo mesmo, não é esse que eu quero ver, é o golpe do falso conservador o cara que é, porra, de novo tá entrando errado o cara que vende a história de que não, sou conservador sou favorável à família e tal, a gente sabe que no sigilo a história é bem outra, né a história é aquilo, você pega o cara fazendo banheirão na rodoviária você pega o cara com amante dentro do carro na porta de casa você pega o cara fazendo programa com travesti no meio da rua você pega o cara de todas as maneiras ele nunca é conservador porra nenhuma não é, cara não tem como ser conservador no Brasil ou você é um cara que vive enclausurado tá ou você não é conservador não é conservador você pode até não trair tua mulher mas você não é conservador não é conservador porra nenhuma no mínimo você tá trocando pornografia no whatsapp tá bom no mínimo você tá entortando teu pescoço pra olhar uma mulher que passa na rua no mínimo você tá falando coisas impublicáveis de alguém numa mesa de bar no Brasil é impossível você escapar de algo assim é cara é da sociedade machista paternalista do Brasil não tem nada de conservadorismo aqui não porra não tem ainda mais mano os caras do PL tá ligado que só tem mano os malucos mais escroto possível assim aqueles malucos do futebol que você tá ligado que mano só fala merda o celular do cara assim mano é pior do que o Xvideos é mais pesadão que o Xvideos o celular do cara você sabe que não tem condições esse maluco ser conservador porra nenhuma pode ir pra igreja pode ir onde quiser pode ir pro inferno mano mas não tem jeito aí agora tem o esse cara aqui do PL né que é o Eric Fantin delegado e candidato a prefeito de Bras Norte Deus, Pátria e Família pediu desculpas por um vídeo vazado em um momento íntimo com outra mulher olha só esse aqui ainda foi com outra mulher né meus amigos de Bras Norte eu venho aqui pedir perdão pra vocês perdão pra minha esposa eu já pedi pra minha família e pros meus amigos eu estive afastado da minha esposa por cerca de um ano nós estávamos em conflito no casamento e durante esse tempo eu tive contato com quatro mulheres uma daquelas é a do vídeo essa daí recebeu dinheiro pra me gravar escondido dinheiro daqui de Bras Norte dos corruptos daqui de Bras Norte pra me gravar escondido e divulgar na internet isso é crime ela responderá por isso assim como a pessoa que intermediou que é uma moça daqui de Bras Norte também mas eu conversei com a minha esposa contei tudo pra ela não sabia desse vídeo não sabia que tinha sido gravado o que eles falavam ainda se não tivesse sido gravado tava tudo bem se não tivesse sido gravado tava tudo bem parece aquela mulher lá aquela música lá do do Seu Jorge se fosse mulher feia tava tudo certo né o problema é que foi gravado tá o problema é que foi gravado e ainda chamam os caras de corrupto os caras mostrando que ele tá pulando a cerca e o problema são os corruptos de Bras Norte olha o nome dessa cidade mano cidade tem nome de telha cidade tem nome de telha tem nome de depósito de material pra construção porra mano Bras Norte é é é nome de loja de material pra construção na Zona Norte em Santana né vou ali comprar uma trena na Bras Norte porra de cidade é essa velho porra de nome pra cidade é esse vamos ver aqui ele acusando as inimigas hein a mídia é que eu tinha ficado com uma mulher aqui da cidade casada junto com o marido isso é mentira isso nunca aconteceu se eles gravaram eu com as outras moças eu não sei mas se gravaram e divulgarem é outro crime mas eu vou dizer se for verdade ou não eu digo pra vocês não tem problema não quando a gente erra a gente tem que pagar pelo nosso erro e eu estou pagando muito caro mas a minha esposa já tinha me perdoado há 40 dias atrás nós continuamos firmes fortes isso não afeta a minha capacidade de gerenciar essa cidade para o bem de vocês e isso mostra o desespero que eles estão com o fato de eu poder chegar nessa prefeitura e eu acho engraçado ele se filmaram eu não sei né mas ele acusa as pessoas de terem filmado os corruptos ele assume que foram quatro mulheres e há 40 dias ele já está de boa com a esposa não tudo bem cara o pessoal está com medo está com medo que eu vire prefeito é por isso que eles vazaram os vídeos meus traindo a esposa ah bom você gostou da linha de raciocínio dele o problema são os outros sempre né daqui a pouco ele processa até amante você viu que ele quase bota a culpa na amante pode reparar ele bota a culpa na amante velho uma aula uma aula do cidadão conservador de bem e dos valores da família tradicional esse cara o cara está pedindo desculpa porque ele meteu a galha na mulher e ele está os corruptos porque os corruptos mas mano espera um pouco o senhor Brasnort Brasnorte como é que é o nome é Brasnorte é o senhor o senhor Brasnorte mas Eric Fantin Eric Fantin a Eric é mancada mas vai acontecer vai acontecer lembra quando eu trouxe aqui aquele cuzão australiano falando que o desemprego era bom parece até muito você qual que era o nome dele era Tim que é o nome do seu filho não lembro não falta cuzão na Holanda nos Estados Unidos com o nome de Tim é isso aí Eric Jacquin tinha que ter pensado antes olha o Eric Jacquin aí também é esse aí eu não sei quem que é quem que é Eric Jacquin deveria saber essa porra aquele chefe francês do Masterchef gordinho ah lógico senão o chat vai falar que eu sou cute ah lógico o Eric Jacquin caralho lógico 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 é isso mano o cara tá metendo o louco na parada tipo é veja bem pessoal eu ramelei mesmo me enfiei a galha na minha mulher mas o problema é a a menina né a menina que foi contratada pra me dar golpe ela vai ser processada a outra também vai ser processada e o problema aqui é os corruptos né os corruptos é que pô eu falo eu falo eu falo pra todo mundo que o problema do mundo é corrupto o problema é corrupto cara eu transando com quatro mulheres fora do casamento não tem problema nenhum problema os corruptos os caras estão com medo velho os caras estão com medo de mim caralho os caras estão com medo e tem que ficar lá e fazendo tocar é pra ver eu trair minha mulher vê se pode um negócio desse os caras tem muito medo porque aqui sim mano aqui gerencia a cidade gerenciou quatro mulheres fora do casamento não vai gerenciar a cidade o cara gerenciou quatro mulheres numa cidade de 20 mil habitantes não vai gerenciar a prefeitura com esmero com talento eu votaria no Eric pronto Eric Santinho tem meu voto aí em Bras Norte tá porque você conseguiu cara passar aí imune com quatro mulheres numa cidade de 20 mil habitantes cidade de 20 mil habitantes é aquilo cara todo mundo se conhece só a mulher dele não sabia que era corna ainda pô esse cara é bom mesmo então tava pegando metade da cidade né ele tava pegando metade da cidade bom de administração bom de administração quatro é que ele assume porque vazou exato pode ser até mais com certeza e mano talvez Eric só talvez eu vou pensar algo aqui que realmente não é tão óbvio e tem que ser brilhante pra chegar nessa conclusão se você não fosse um pilantra talvez não tinha nada contra você que você acha pode ser mas e a Venezuela hein exato e o PT e a Venezuela mas isso é problema do comunismo com certeza esse malandro vai meter essa e o Xandão isso aí vocês não falam né vocês não falam eu traindo minha mulher aí todo mundo eu trai uma mulher mas e o Xandão e o Maduro estão comendo cachorro na Venezuela vocês não falam aí ninguém fala só faltou isso né até estranhei que não veio isso daí achei ele até mais criativo vou ver de novo que eu gostei da criatividade dele tá botando a culpa em todo mundo menos nele meus amigos de Brasil Norte eu venho aqui pedir perdão pra vocês perdão pra minha esposa eu já pedi pra minha família e pros meus amigos eu estive afastado da minha esposa por cerca de um ano nós estávamos em conflito no casamento e durante esse tempo eu tive contato com quatro mulheres uma daquelas é a do vídeo essa daí recebeu dinheiro pra me gravar escondido dinheiro daqui de Bras Norte dos corruptos daqui de Bras Norte pra me gravar escondido e divulgar na internet isso é crime ela responderá por isso assim como a pessoa que intermediou que é uma moça daqui de Bras Norte também mas eu conversei com a minha esposa contei tudo pra ela não sabia desse vídeo não sabia que tinha sido gravado o que eles falavam aí na mídia é que eu tinha ficado com uma mulher aqui da cidade casada junto com o marido isso é mentira isso nunca aconteceu isso não eles gravaram eu com as outras moças galera casado só eu nessas situações não pega não é talarico hein bom bom pontinho pro Eric Fantinho pontinho não é talarico pelo menos não sei mas se gravaram e divulgarem é outro crime mas eu vou dizer se for verdade ou não eu digo pra vocês não tem problema não quando a gente erra a gente tem que pagar pelo nosso erro e eu estou pagando muito caro mas a minha esposa já tinha me perdoado há 40 dias atrás nós continuamos firmes fortes isso não afeta a minha capacidade de gerenciar essa cidade para o bem de vocês e isso mostra o desespero que eles estão com o fato de eu poder chegar nessa prefeitura eu adorei cara eu adorei Wando Lemos o Bez lê o superchat eu estou fazendo o que Wando Lemos eu vou ler o seu eu sei é que ainda não deu tempo mas eu já vi aqui fica tranquilão que eu vou ler eu vou ler sim Lourdes Machado Helder com a extinção do X você acha que a traição virtual irá diminuir? eu acho que na verdade as pessoas vão voltar a transar em casa e as pessoas vão precisar mais fazer como o Eric Fantin procurar um parceiro que não seja cracudo de Twitter a gente fala não vou entrar com VPN no Twitter porra mano é mais fácil você fumar farelo de crack no cachimbo porque é menos feio do que usar um VPN para entrar no Twitter Rafael Marques candidato PL tem que excluir Jingle Paula dentro Taufi Abreu Braço do Norte fica em Santa Catarina Braço do Norte Bras Norte no Mato Grosso Bras Norte César tá muito fanfiqueiro hoje é porque é sexta-feira Mônica de Carvalho melhor ele comer elas do que eu pensou a esposa vai lá vai lá vai vai ah teu marido tá comendo tá bom tá bom ele deixou o cartão de crédito foda-se Leno M PL partido da libertinagem do bem do bem do bem Rato Misojólido seu famoso barba de arranha chana é Minoxi Dilson mais um Minoxi Dilson Guilherme Garcia nada mais tenso que parar na rodoviária de Bras Norte com debate Lula-Bolsonaro no segundo turno rolando na TV beijos porra mano imagina essa situação aí que experiência hein que experiência que o senhor teve Guilherme Garcia triste tchau tchau Obrigado.